Aí, Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos. Vai, colabora com nós aí. Compre aqui no primeiro link da descrição. Você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. Tá, gente, eu vou mostrar aqui o que ele me mandou, tá? O Daniel. Olha isso daqui. Que palhaçado. O Daniel me mandou... Essa mensagem aqui agora, do documento que eu recibo, que um amigo dele recebeu. E como vocês podem ver, ó. É a New Via lá, que é a loja da Bajagem, lá na Bahia. Beleza? Então, aqui é um recibo. Recebemos do cliente o valor de mil reais, referente à reserva da Bajagem Dominar 400. Marca Bajagem Dominar 400, cor black, que é o preto fosco. Modelo 2023, 2024. E olha o que os caras colocaram. Ciente, cliente ciente de que o veículo poderá sofrer reajuste até a data do faturamento conforme passado. Ou seja, né? Isso daqui, eu acredito que seja uma estratégia meio padrão, porque nesse meio tempo, vai que a Bajagem sobe o preço da Dominar 400 de novo. Até agora, a Dominar 400, se foi anunciada a 2024 ou não, não teve reajuste da Bajagem Brasil no final do ano. Até agora não teve. O único... O que eu falo para você, que fez a reserva da Bajagem, que fez a reserva da Dominar 400, só aceite essa moto se for pelo valor do site da Bajagem Brasil. Beleza? Não aceite por mais do que isso. Porque a Bajagem Brasil, aqui no Brasil, ela tem a política de preços únicos em todo o território nacional. E frete já é incluso. Ou seja, é R$ 25 mil e dane-se. Não tem essa. Agora, se no site da Bajagem subir o preço, aí é outros R$ 500. Aí a Bajagem Brasil subiu o preço. Mas se você, você de Salvador que comprou na loja de Salvador, beleza? Você que comprou lá e recebeu esse recibo com essa exclamação aqui que você está vendo na tela agora. Aqui, olha. Essa exclamação aqui. Se você recebeu isso e está nesse documento essa exclamação aqui, do mesmo jeito que está aqui do nosso amigo aqui, que ele me mandou. Está vendo? Ele mandou o recibo em PDF aqui para mim. Está em PDF. E se no seu recibo tiver isso daqui e no site da Bajagem nada aconteceu, não aceite. Não aceite. Beleza? Por quê? Essa é a única forma de a gente literalmente quebrar as pernas desses caras pilantra. Entendeu? Porque tem muito logista que faz a conduta certa e que trabalha certinho, oferece pós-venda, trabalha dentro da política da Bajagem aqui no Brasil. Então, quando chegar essa moto e for faturada, vir mais cara e no site da Bajagem não mudou nada e eles querem cobrar de forma independente esse preço de você, não aceite. Bajagem Dominar 400 é preço de site em todo o território nacional com frete incluso. Nada mais, nada menos. Beleza? Se fosse a menos, estava bom. Mas como é a mais, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que se unir. A gente tem que se unir para não deixar coisas como essa aí que vocês estão vendo, essa exclamação que está no documento, passar adiante, mas eu já estou avisando. Se a alteração que está nesse documento vier da própria Bajagem, vamos supor, você comprou uma moto, a moto está demorando 30 dias para chegar. Dentro de 30 dias, o site da Bajagem aumentou o valor. Beleza, beleza. Agora, se no site da Bajagem nada mudou e essa loja em questão quer cobrar de forma independente o aumento, não aceite. faça melhor ainda, denuncie no site da Bajagem, tá bom? Ligue para a Bajagem, manda e-mail para os caras, manda e-mail, denuncia, não deixa, não deixa, porque o CEO da Bajagem aqui no Brasil já deixou claro que não é Vasa, que não é Royal Enfield aqui no Brasil não. Entendeu? Já falaram, que não é Royal Enfield não, que vocês vão fazer o que vocês queiram, não é assim. E a gente fazendo isso, a gente previne que a marca se queime ainda, não que ela está queimada no Brasil, mas que ela se queime e continue se queimando ainda mais por causa de uma loja. Vocês acham que isso justo? Por causa de uma loja a marca ser queimada no Brasil? Daniel, não, é Rafael, está chapado ainda do vendedor da rua. Foi mal, Rafael? Perdão, é tanto eu, Daniel, Rafael, que eu me confundo, desculpa, é Rafael que me mandou esse documento. Então vocês entenderam, né, gente? Não é perseguição com a loja, não é perseguição com ninguém. É que a gente tem que se unir, nós consumidores temos que nos unir e não permitir que coisas sejam feitas fora da casinha, eles empurrar o que eles quiserem em cima da gente, no consumidor, e aceitar de bom grado. Esse tempo no Brasil a gente tem que fazer que essa conduta dos logísticos fique no passado. A gente não pode deixar passar mais nada agora. Mais nada. Beleza? Eu vou fazer um corte dessa live. Beleza? O Alan falou uma parada aqui que é verdade. Se você fizer um vídeo a respeito disso, com certeza chega na Bajar de Brasil pelo alcance que você tem. Beleza? Eu vou fazer um corte dessa live e vou postar. Eu peço para vocês também que estão no canal, gente, quando subir vídeo do canal, assista inteiro, entendeu? Mesmo que não dá para você assistir inteiro, aumenta a velocidade, deixa o celular ali em cima e vai fazer algumas coisinhas. Depois você volta e assiste o vídeo de novo, porque por causa agora o foco do YouTube está lá em Israel, não está entregando. Então, para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas, vamos repercutir esse vídeo. Beleza? Principalmente esse vídeo aqui, porque esse aqui é um documento, isso aqui é um recibo. Beleza? Aqui, ele ocultou os dados pessoais por motivos óbvios, mas a gente tem que se unir e qualquer coisa que for pisado fora da linha, nós temos que nos unir e denunciar mesmo. Beleza? Esse canal é sim uma democracia e vocês têm voz aqui, tá bom? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e é isso. Todo lado de vocês. Tranquilo, temos que medir força para denunciar empresários safados. Sim, está certo que o cara, ele tem muito gasto, eu sei, cara, eu sei que ele tem muito gasto, Brasil, não é fácil empreender, mas também, ele tem que ter uma coerência, se a marca está fazendo do jeito certo, por que ele vai fazer do jeito errado? Não estou falando que a marca está fazendo isso com segundas intenções, mas dados os últimos acontecimentos, colocando mais frete sem querer nas fotos, e eu não duvido nada, não ponho a mão no fogo por nada. Beleza?